Neste vídeo, vamos falar sobre números negativos. Vamos pensar no que são números negativos, como podemos ordená-los, mas vamos começar por algo que já conhecem. Vamos começar por pensar numa reta numérica e vamos representar aqui, então, uma reta numérica e não tem de ser assim, mas habitualmente temos a nossa reta numérica a crescer da esquerda para a direita e, por isso, representamos aqui uma seta que nos indica que este é o sentido crescente. É para este lado que os números vão crescer. E na nossa reta numérica, vamos ter, então, um zero, por exemplo, aqui, e sabemos que, a partir daqui, os números começam a crescer. Vamos ter, por exemplo, aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e os números continuarão a crescer por aqui indefinidamente. E, considerando estes números que aqui estamos a marcar, o 0, o 1, o 2, o 3, por aí fora, estes números que aqui têm e que já conhecem são os números a que chamamos números naturais. Temos os números naturais, mas será que alguma vez já se questionaram o que será que acontece nesta parte da reta? O que será que acontece à esquerda do zero ou abaixo do zero? Será que existem números aqui? Ou será que a parte numérica desta nossa reta só começa no zero? Bem, reparem que estes números que aqui temos, do zero para a frente, são números maiores ou iguais a zero. Temos o zero e os números, 1, 2, 3, 4, por aí fora, são maiores que zero. Portanto, os números naturais são maiores ou iguais a zero. Mas, será que não temos números menores do que zero? Temos. E são estes números, como já desconfiaram pelo título, a que vamos chamar números negativos. Os números que vamos encontrar aqui, à esquerda ou abaixo de zero, são os números que vão ser menores do que zero. São os números negativos. Aqui vamos ter os números negativos. Números negativos. Vamos chamar números negativos a todos os números que sejam menores do que zero. E, será que também temos um nome para os números que são maiores do que zero? Sim, temos. A estes vamos chamar números positivos. Números positivos. E estes vão ser todos os números maiores do que zero. Reparem que, para os números naturais, temos maior ou igual a zero, porque o zero também é um número natural. Mas, para os números positivos, queremos apenas os números que sejam estritamente maiores do que zero. E, para especificarmos que um número é positivo, podemos também escrever aqui um sinal de mais antes do número. Temos o mais 1, o mais 2, o mais 3, o mais 4 e o mais 5. Este sinal de mais antes do número indica-nos que o número é positivo. Mas, vocês também já trabalhavam com números positivos sem escrever este sinal de mais. Por quê? Porque também o podem fazer. Quando não escrevemos nada, quando não indicamos nenhum sinal antes de um número diferente de zero, é porque este número é positivo. E, por isso, quando escrevemos, por exemplo, 5 ou mais 5, estamos a falar do mesmo número. Mas, afinal, como é que vamos escrever estes tais números negativos aqui na nossa reta numérica? Bem, vamos imaginar que, sobre o zero, vamos imaginar que aqui, sobre o zero, existe um espelho. Existe algo que nos vai refletir todos os números que aqui temos, à direita do zero, todos os números positivos, se os imaginarmos refletidos sobre este espelho, vamos tê-los representados novamente aqui, a afastarem-se do zero. Vamos, então, marcar estes números. Ora, aqui, à direita do zero, tínhamos aqui o 1. Então, à mesma distância do zero, vamos marcar aqui outro 1. E tínhamos também aqui o 2, duas unidades à direita do zero. Então, segundo aqui este nosso espelho, a nossa reflexão, vamos ter também aqui um 2. Duas unidades à esquerda do zero. E o mesmo para o 3, também vamos encontrar aqui outro 3. E outro 4, se está aqui, então, também vai existir deste lado. E precisamos de prolongar a nossa reta. E temos aqui um 5 positivo. Então, também vamos encontrar aqui um 5 à esquerda do zero. Este 5 encontra 5 unidades à direita do zero. E este 5 encontra 5 unidades à esquerda do zero, abaixo do zero. Mas, dissemos que 5 ou mais 5 são a mesma coisa. Portanto, este 5 é igual àquele mais 5? Não. Dissemos que estes números eram negativos. E, por isso, vamos também ter um símbolo, que podemos escrever antes dos números, que nos vai indicar que estes números são negativos. E que símbolo é esse? Ora, se o mais nos indica que o número é positivo, para especificarmos que um número é negativo, vamos usar um menos. E o que temos aqui é o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e o menos 5. E, tal como estes números continuam a crescer indefinidamente para a direita do zero, também estes continuarão a existir e a prolongar-se indefinidamente para a esquerda do zero. No entanto, ao contrário do que acontece com estes números, que podem ter este mais ou não e continuam a representar números positivos, no caso dos números negativos, este menos já não pode desaparecer. Caso contrário, iremos confundi-los com os números positivos. Portanto, quando o número é negativo, terá sempre de ter este menos antes do número. Assim, podemos olhar para os números positivos e para os números negativos como sendo números que nos indicam não só a que distância eles se encontram do zero, como para que lado se afastam do zero. Os números positivos afastam-se para o lado em que os números são maiores do que zero e os números negativos vão afastar-se do zero no sentido em que os números se tornam menores do que zero. Este número aqui, menos 4, encontra-se 4 unidades abaixo do zero. é 4 unidades menor do que zero. Já este aqui, o mais 4 ou 4 positivo, encontra-se também a uma distância de 4 unidades do zero, mas é maior do que zero. E talvez isto possa parecer uma grande novidade, mas ao mesmo tempo se calhar não. Possivelmente já ouviram falar de números negativos em algumas situações de dia-a-dia, sobretudo se moram ou se já viram as temperaturas de sítios muito frios, certamente já ouviram falar de temperaturas negativas. Por exemplo, imaginem que vos dizem que num determinado local hoje estão 3 graus Celsius. E vos dizem ainda que amanhã ainda vai estar mais frio, a temperatura vai baixar 4 graus em relação ao dia de hoje. E agora vocês pensam, como posso eu saber? Então, que temperatura vai estar amanhã? Bem, podemos começar por fazer uma reta numérica que inclua o nosso 3. E este 3 é então a temperatura de hoje. Temperatura de hoje. 3 graus Celsius é a temperatura de hoje. E agora precisamos perceber onde vamos parar, qual será a temperatura quando baixarmos 4 graus. Então, vamos pensar aos bocadinhos. O que será que acontece quando eu descer 1 grau? Quando descemos 1 grau, vamos parar ao 2. E depois queremos descer mais 1 grau. E já descemos 2. E vamos parar aonde? Recuando 1 grau. A partir do 2, vamos parar a 1. E entretanto, precisamos de baixar mais outro. Baixamos mais 1 grau. E vamos parar aonde? Vamos parar ao 0. Baixámos quantos? Baixámos 1, 2, 3 graus. E fomos parar ao 0. Mas aquilo que nos disseram que ia acontecer no dia a seguir era que teríamos uma temperatura 4 graus mais baixa do que os 3 que tínhamos hoje. Ora, então, precisamos de descer ainda mais 1 grau. E nesse caso, onde é que vamos parar? Vamos parar precisamente aos números negativos. Porque ao baixar mais 1 grau, vamos ter um número menor do que 0. Vamos ter uma temperatura inferior a 0. Vamos então parar aonde? Vamos parar ao menos 1. Então, esta é a temperatura de amanhã. A temperatura esperada para amanhã. Temperatura de amanhã. Então, se quisermos representar o que aqui fizemos com um cálculo, no fundo, o que é que estivemos a fazer? Pegámos no 3 e subtraímos, porque andámos para a esquerda, andámos no sentido em que os números decrescem, subtraímos 4. Reparem que recuámos 1, 2, 3, 4 graus. Então, o que fizemos foi determinar quanto é 3 menos 4. E se nos disserem que no dia a seguir, a temperatura vai baixar ainda mais 2 graus? Então, o que é que vamos fazer? Vamos começar aqui no menos 1, a temperatura de amanhã, e baixar 1 grau. E vamos parar aonde? Vamos parar ao menos 2. E depois, vamos baixar outro grau, porque nos disseram que ia baixar mais 2 graus para o dia seguinte. E agora vamos parar aonde? Vamos parar ao menos 3. Então, o que é que estamos a dizer? Ou o que é que estamos a calcular aqui? Aqui estamos a dizer que menos 1, menos 2. Se começarmos com menos 1 grau e subtrairmos 2 graus, se a temperatura baixar mais 2 graus, vamos parar ao menos 3. E reparem que sempre que recuamos, sempre que caminhamos para números negativos cada vez mais longe do zero, então, nesta situação, estamos a caminhar para temperaturas cada vez mais frias. E sempre que caminhamos neste sentido, as temperaturas estão a descer. Será que 3 graus é uma temperatura superior a 2 graus? Sim, 3 é maior do que 2. 2 graus é uma temperatura superior a de 1 grau? Sim, 2 é maior do que 1. Ou, lido ao contrário, 1 é menor do que 2. Será que 1 grau é uma temperatura superior a de 0 graus? Sim, 0 é menor do que 1. E esta relação continua a manter-se quando avançamos para os números negativos. Ou recuamos para os números negativos? Será que menos 1 é uma temperatura inferior à temperatura de 0 graus? Sim, menos 1 é menor do que 0. Menos 2 graus Celsius é uma temperatura inferior à de menos 1 grau? Sim, e menos 3 também é menor do que menos 2. E por isso, tal como nos indicam as setas, que apontam sempre no sentido para onde crescem os números positivos, mesmo incluindo os números negativos, vamos continuar a ter uma relação entre os números que constam na reta numérica em que se mantém a relação crescente entre os números. Os números, os números que aqui temos na nossa reta, crescem neste sentido. Quanto mais longe estivermos do 0, abaixo do valor de 0, menores serão os números que estamos a considerar. E quanto mais longe estivermos do 0, mas agora considerando números acima de 0, números maiores do que 0, maiores serão os números que estamos a considerar. E por isso, menos 1 é uma temperatura menor do que 0. Mas menos 2 vai ser uma temperatura ainda menor do que essa e menos 3 ainda menor do que menos 2. E, portanto, quanto mais avançarmos para aqui, menores serão os valores que estamos a considerar. Ou, neste exemplo, menores serão as temperaturas que estamos a considerar. Por exemplo, se pensarmos no menos 23 e no menos 2, qual destes números será menor? Ora, se pensarmos onde é que o menos 23 ia aparecer aqui na nossa reta numérica, íamos ter aqui, a algures para trás, o menos 23. E, portanto, se está ainda mais à esquerda do menos 2, se está abaixo do menos 2, este número será menor do que o menos 2. E se estivermos novamente a pensar nas temperaturas, menos 23 graus Celsius será uma temperatura muito, muito, muito mais fria do que menos 2 graus Celsius. E aí E aí